É o flota envolvente que mexe com a mente, de quem tá presente, as novinhas ali hein, se colocando e se joga pra gente, vai fazer assim pra ela, vai, vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam, faz mexe com a mente tam tam, vem desse